E agora vamos de Olimpíadas. Tem Mineiro na final. O juiz forano Luiz Maurício da Silva conseguiu a classificação após atingir a marca de 85,91 metros na fase classificatória do lançamento de dardo nos Jogos Olímpicos de Paris. Além da classificação, o Luiz Maurício conseguiu um outro feito, bater o recorde sul-americano, que inclusive era dele mesmo. Agora a final acontece na próxima quinta-feira, a partir de 3h25 da tarde. Vale a nossa torcida ao juiz forano e também brasileiro. Que venha mais uma medalha ao Brasil.